E eu acho que tem até uma coisa legal que você falou também, sobre grandes empresas e pequenas empresas que trabalham, as pequenas empresas que trabalham muito mais na cauda longa, num segmento específico, né? E aí, cara, vem uma curiosidade que eu tenho a respeito de, justamente com esse mundo de tecnologia, de inteligência artificial generativa que a gente tá vivendo, e que pode substituir muitas especialidades fatalmente, vai, né? Qual é o espaço? Vai sobrar espaço pra quem? Para o profissional especialista, o médico do dedinho, da mão direita, ou o cara mais generalista que conhece de tudo um pouco? Eu não vejo muito nessa divisão. Então, vai sobrar espaço principalmente pra quem souber fazer boas perguntas. E você vê que o chat GPT e qualquer inteligência generativa funciona no prompt, né? O que é um prompt? É uma caixinha onde você faz uma pergunta. Então, volta lá pro começo da nossa conversa, né? Volta pra Sócrates, Platão, que eram os caras que buscavam a pergunta. Qual é a pergunta deste problema que nós temos aqui? Eu acho que qualquer empresa hoje tem que olhar pra isso, entendeu? Por mais complexa que seja a empresa, uma instituição financeira, qual é a grande pergunta dos bancos hoje? Se você pode abrir uma conta assim, em qualquer lugar, entendeu? Que pergunta que você tem que fazer pra entender como que o seu negócio vai navegar nessa era nova, né? Sim. Isso vale principalmente pra minha indústria, a indústria da comunicação. Eu ia perguntar isso, é. A indústria da comunicação tá numa enrascada, cara, gigantesca e maravilhosa, né? Porque não depende mais de coisas que eram onde estava o poder, que é concessão, né? Você tinha que ser amigo do governo, você tinha que... Sim, sim. Mais que amigo, né? Você às vezes tinha que ser muito próximo desse governo e estar comprometido ideologicamente com aquilo. Ou com a tecnologia, né? Quando eu comecei a trabalhar, ninguém tinha câmeras de televisão. Foi por isso que foi uma tecnologia disruptiva pra mim. Nós usamos uma câmera de um jeito, assim, que ninguém usava, porque não podia usar. Se a gente fosse usar a câmera da televisão, não, esse botão aí você não pode encostar, entendeu? A gente pegou, fez uma vaquinha, comprou uma câmera e mexemos em todos os botões que não podiam mexer, entendeu? E eu creio que aquela forma de usar aquela ferramenta atraiu a atenção logo de cara, assim. Na olhar eletrônico, né? Com o Ernesto Varela, com o Fernando Eirelles, que foi meu parceiro na criação do Varela. Enfim, vamos contar a história desse jeito, assim. Essa câmera pode ser muito leve, apesar dela, na época, ser uma câmera de 13 quilos. Era pesadíssimo, mas não parecia que era. Porque a gente usava que nem um smartphone, você entendeu? Sim, sim, sim. Então, eu acho que em cada momento da vida, na comunicação, por exemplo, o problema pode ser uma grande avenida de novas soluções. Então, se as TVs não precisam mais ter uma grade de programação, porque as TVs até pouco tempo atrás faziam o lançamento da grade de programação. É. Eu falei, gente, para com isso, gente. E eu falava mais, eu falo isso ainda, para de chamar emissora de televisão. Não existe emissora a mais de televisão. Todos são emissores hoje, né? O público é emissor de televisão, né? Vai lá no TikTok pra você ver a quantidade de emissoras que estão lá dentro, ou em qualquer rede, né? Então, a reinvenção das mídias, principalmente da TV, que é o veículo que eu tenho um carinho especial e tal, é absolutamente necessário. E isso vai para o resto todo, né? A comunicação está no centro hoje das empresas, né? As empresas perceberam que a publicidade é muito pequena para dar conta do relacionamento que ela tem com os clientes. A publicidade que eu falo é antiga, né? Aquela publicidade... Sim, sim. Lacradora, de comercial de 30 segundos e tal. A publicidade hoje é também ainda, claro, os comerciais, não tenho nada contra a publicidade tradicional, mas é muito mais do que isso, né? O cara que recebe um conteúdo que você produziu, você assinou, aquele conteúdo tem que ter um valor pra ele, se não, ele... Ele descarta, descarta. Ele passa pra frente. Exato, exato. E hoje no mundo de descentralização, de comunicação, hoje em dia você tem um monte de gente que é... que é broadcaster, digamos assim, que os influencers. Isso. Então, qual que é o problema com isso, cara? Porque, na verdade, assim, como a gente está falando hoje de inovação, renovação, e ter mentores e tudo mais, esse mundo do algoritmo, essa bolha criada pelo algoritmo, até que ponto que ela vai... Ela nos transforma em pessoas mais intelectualizadas ou alienadas? Ela não faz nada. É bom dizer isso, né? Depende de como que você usa essas ferramentas. Ela não é ninguém, entendeu? Não é ninguém, eu concordo com você, 100%. Inclusive o chat GPT, as inteligências generativas... Que não é nem inteligente nem artificial, não é, César, que você tinha comentado? É, eu acho que a grande armadilha é o artificial. Assim, é uma palavra que é absolutamente inadequada, porque a inteligência artificial é uma inteligência humana, ela não é artificial. Exato. É uma inteligência humana, orgânica, cheia de erros e tal, e excelente, eu não tenho nada contra, mas ela não... Quando a gente fala que é artificial, a gente imagina logo robôs, né, que vão nos substituir. Esse é o grande erro, inclusive de intelectuais que eu respeito e que estão pisando nesse tomate, assim, você entendeu, o Harari é o principal, acho. É um cara que é historiador fantástico, que na hora que ele analisa um assunto complexo como esse, que ele não conhece, que é a tecnologia e a inteligência artificial especificamente, a conclusão é errada. O viés te leva a uma conclusão errada de uma pessoa brilhante, que é esse historiador. Por quê? Porque na hora que a gente fala de consciência, por exemplo, de máquina, as máquinas vão ganhar consciência, né, nós não entendemos ainda o que é consciência. A consciência talvez está na base disso tudo. Se você perguntar para o Harari o que é consciência, não é que ele é burro, que ele não saiba, é que nós não sabemos. Nós não temos ainda uma compreensão de que estado é esse que nós estamos aqui agora, né, vivendo, olhando para a vida, cometendo os mesmos erros que a gente cometia 10 mil anos atrás. Pois é, cara, isso não mudou. Sem aprender com quem cuidou de toda a floresta até agora, né, e que tenha saída, inclusive, para esse gravíssimo problema que são as mudanças climáticas, a gente até hoje não ouviu os caras que conseguiram cuidar disso até aqui, você entendeu? Então é a questão da consciência, por exemplo, antes de falar de consciência de máquina, é importante que a gente encare, entendeu? Antes de achar que as máquinas vão sair controlando todo mundo, entendeu? Quem vai controlar todo mundo ou quem vai roubar o seu emprego não é um robô, é alguém que vai saber usar o robô. Exato, exato. Entendeu? É diferente, é um humano. É alguém que vai conhecer esse novo vocabulário do mesmo jeito que foi alguém que conheceu o vocabulário do smartphone, que conheceu o vocabulário da eletricidade, entendeu? Que foram todas essas inovações ao longo da história. O Gutenberg, o cara que controlou a publicação. Então não é um extraterrestre. É um cara que estamos todos aqui com esse drama.